Oi doutor, oi dona Cida, eu estou muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês desse momento que eu imagino ser muito importante para vocês. 50 anos de casado, uma vida imensa de compartilhar momentos, compartilhar alegrias, tristezas e eu queria agradecer a vocês nesses 16 anos que eu tenho de convivência com vocês pela forma como vocês me receberam na família de vocês e dizer que além das nossas paixões comuns pela Tijuca, pelo Flamengo, pela sua filha e por tudo aquilo que envolve a nossa vida, pela simplicidade e pela humildade que a gente tanto fez ao longo dessa vida prevalecer no nosso dia a dia, eu quero desejar a vocês que esse momento ele possa acontecer muitas vezes de comemorações e que a gente possa estar sempre junto e dona Cida, um beijo especial pela data e que o próprio dia já foi o seu grande presente de estar junto com seu marido. Um beijo!